Primeira leitura. A leitura de hoje é tirada dos Atos dos Apóstolos, capítulo 9, dos versículos 1 ao 20. Naqueles dias, Saulo só respirava ameaças e morte contra os discípulos do Senhor. Ele apresentou-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas de recomendação para as sinagogas de Damasco, a fim de levar presos para Jerusalém os homens e mulheres que encontrasse seguindo o caminho. Durante a viagem, quando já estava perto de Damasco, Saulo de repente viu-se cercado por uma luz que vinha do céu. Caindo por terra, ele ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo perguntou, quem és tu, Senhor? A voz respondeu, eu sou Jesus, a quem tu estás perseguindo. Agora levanta-te, entra na cidade e ali te será dito o que deves fazer. Os homens que acompanhavam Saulo ficaram mudos de espanto porque ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e abriu os olhos, mas não conseguia ver nada. Então pegaram nele pela mão e levaram-no para Damasco. Saulo ficou três dias sem poder ver e não comeu nem bebeu. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão, Ananias. E Ananias respondeu, aqui estou, Senhor. O Senhor lhe disse, levanta-te, vai à rua que se chama Direita e procura na casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está rezando. E numa visão, Saulo contemplou um homem chamado Ananias entrando e impondo-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias respondeu, Senhor, já ouvi muitos falarem desse homem e do mal que fez aos teus fiéis que estão em Jerusalém. E aqui em Damasco ele tem plenos poderes recebidos dos sumos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias, vai, porque esse homem é um instrumento que escolhi para anunciar o meu nome aos pagãos, aos reis e ao povo de Israel. Eu vou mostrar-lhe quanto ele deve sofrer por minha causa. Então Ananias saiu, entrou na casa e impôs as mãos sobre Saulo, dizendo, Saulo, meu irmão, o Senhor Jesus que te apareceu quando vinhas no caminho, ele me mandou aqui para que tu recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Imediatamente caíram dos olhos de Saulo como que escamas e ele recuperou a vista. Em seguida, Saulo levantou-se e foi batizado. Tendo tomado alimento, sentiu-se reconfortado. Saulo passou alguns dias com os discípulos de Damasco e logo começou a pregar nas sinagogas, afirmando que Jesus é o Filho de Deus. Salmo responsorial retirado do Salmo 116 com o refrão retirado do Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 15. Ide por todo o mundo, a todos, pregai o Evangelho. Cantai louvores ao Senhor, todas as gentes, povos todos, festejai-o. Pois comprovado é seu amor para conosco, para sempre ele é fiel. Ide por todo o mundo, a todos, pregai o Evangelho. Evangelho. O Evangelho de hoje é tirado de João, capítulo 6, dos versículos 52 ao 59. Naquele tempo os judeus discutiam entre si, dizendo, Como é que ele pode dar a sua carne a comer? Então Jesus disse, Em verdade, em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Como o Pai que vive me enviou, e eu vivo por causa do Pai, assim o que me come viverá por causa de mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é como aquele que os vossos pais comeram. Eles morreram. Aquele que come este pão viverá para sempre. Assim falou Jesus ensinando na sinagoga em Cafarnaum. Meditando a Palavra de Deus No Evangelho que proclamamos hoje, Encontramos-nos com o significado da alusão ao sacrifício da cruz, manifestado pelo sacrifício eucarístico. O pano de fundo do discurso do pão da vida. Diante da discussão dos judeus que permanecem na superfície, Jesus em sentido negativo e depois positivo, demonstra as consequências da comunhão em seu corpo e em seu sangue. Quem não comer de seu corpo e não beber de seu sangue não terá a vida. Morrerá e permanecerá morto. Quem come e bebe dele terá a vida eterna. Em sentido claro, apresenta a comunhão de vida entre ele e quem pela fé e com fé se alimenta dele. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. E por fim, como Jesus vive em comunhão com o Pai, quem nele crer e dele comer viverá por causa dele. Viverá em comunhão perfeita e eterna com ele. Viverá porque acreditou no Filho unigênito do Pai, que o deu para que todo o que nele crer não morra, mas tenha a vida eterna. Deus te abençoe e te proteja.